Fala pessoal do Mecânico Lari, tudo bem? Iniciamos esse ano de 2024 aproveitando pra conversar mais com vocês e também com quem conhece da imprensa especializada automotiva brasileira eu já começo bem aproveitando aqui o Fernando Calmon tudo bom Calmon? Tudo bem, tô aqui de feras na sua terra. Seja muito bem-vindo tá aproveitando bem o nosso Pernambuco, o nosso Recife e Calmon, já falando desse novo ano que começa agora, 2024 o que a gente pode esperar da mobilidade? mobilidade sustentável para o mercado brasileiro Olha, eu diria pra você, em poucas palavras que é mais do mesmo, porque eu acredito que essa evolução ela vai ser um pouco lenta e eu já tinha previsto isso há algum tempo e o que tá acontecendo hoje na Europa é isso, mesmo na Europa nos Estados Unidos aquele entusiasmo que existiu logo no começo sobre os carros elétricos ele não é que ele tá arrefecendo, mas as dificuldades estão começando a aparecer já em pouco tempo há algumas razões pra isso uma delas é que as pessoas deveriam esperar realmente vai dar uma meia trava, vamos dizer assim porque eles esperam duas coisas que os carros elétricos evoluam em termos de alcance durabilidade da bateria que é uma maior autonomia, né? é, exatamente eu gosto de falar inclusive a palavra alcance que vem do range em inglês perfeito e isso ainda tá avançando mas não tá com muita muita firmeza e todo mercado depende de subsídios do governo dos governos que eles vão ficar chega um momento que não vai ter mais dinheiro pra isso, né? porque como aceitação agora é grande os saltos são grandes porque a base comparativa é muito baixa vai chegar um momento que os governos não vão ter mais dinheiro pra subsidiar é o que tá acontecendo por exemplo hoje na Alemanha quer dizer que tá havendo uma certa acomodação e é o maior mercado da Europa e aqui no Brasil o que a gente pode esperar? é um avanço dos híbridos que é uma tecnologia mais pé no chão eu acredito muito nela né? porque você pode ter todas as vantagens do motor elétrico e elétrico ao mesmo tempo eles trabalhando em conjunto né? cada um explorando sua melhor forma né? no caso do motor elétrico chamado torque instantânea né? e o caso do motor combustão um alcance bem maior né? porque não depende de ter uma um ponto de recarga que é lento continua sendo lento e vai continuar lento durante muito tempo ainda você vai em qualquer posto de combustível abastece e roda quatrocentos quinhentos quilômetros sem muito sem muito mistério né? coisa que você muitas vezes é surpreendido no carro elétrico né? que ele é muito suscetível a mudança da forma que você dirige o carro o motor a combustão também né? mas não como o motor elétrico né? você sabe aperta o acelerador do carro a combustão ele vai consumir mais mas se você aperta o acelerador num carro elétrico ele vai ter um consumo de energia muito maior proporcionalmente do que no motor de combustão né? então você pode ter uma surpresa de por exemplo chegar num determinado local e não conseguir um local por exemplo se você está descendo uma serra você não consegue subir você está descendo você está sempre regenerando quando você sobe não tem geração zero então é muito desagradável você chegar no local e não conseguir voltar né? então você tem que planejar a viagem então esse é o principal aqui falando em termos de Brasil é o principal obstáculo que eu vejo de fato você ter essa essa incerteza de como você vai planejar a sua viagem e também uma coisa que dói no bolso que é o custo não tem muito segredo de que um carro devido a bateria é mais caro já chegou a ser o dobro hoje em alguns casos é um pouco menos 80% mas ainda é né? então é difícil você às vezes até quer mas não pode né? porque você não tem dinheiro pra isso né? não tem muito como você enfrentar essa realidade né? às vezes a pessoa até quer mas não tem como fazer né? e as dificuldades naturais né? os prédios precisam ser adaptados né? se você mora numa casa você ainda pode fazer o seu próprio sistema de recarga né? mas se você mora no edifício é complicado né? essa é uma uma dificuldade que está havendo na Europa os prédios são muito antigos muitas vezes você não consegue adaptar um recarregador de bateria sem trocar toda a infraestrutura elétrica do prédio aí custa caríssimo né? total então eu moro em São Paulo por exemplo que é a cidade que tem maior venda de carros elétricos hoje né? você tem dificuldades no meu prédio mesmo está havendo lá um debate se deve ou não fazer um sistema mudar o sistema elétrico porque o prédio já é mais antigo tem mais de 30 anos né? então tem que fazer todo um estudo é complicado e por que que você vai fazer um estudo se sei lá 5 ou 10% só os moradores se interessam por ter um carro totalmente elétrico né? então você tem os híbridos a mão né? que funcionam muito bem né? então acho que o caminho é esse é o híbrido hibridização mesmo tem dois tipos de hibridização uma que eu chamo de pseudo-híbrido que o pessoal pessoal de marketing é bom né? inventaram o nome de híbrido leve híbrido leve não tem nada de híbrido leve é apenas um alternador reversível motor de arranque né? uma bateria de 48 volts só pra você tirar o carro da inércia né? que isso não é híbrido que dá uma ajuda só na redução de emissões aí naquele número de dois minutos que realmente tem um é verdade entendeu? então aí eu acho que os híbridos convencionais que também são chamados híbridos plenos né? são uma solução ótima com o Brasil na sua leitura o híbrido plug-in também aquele que coloca na tomada vai entregar o melhor dos dois mundos pois é mas aí você precisa ter infraestrutura né? então eu ainda acho que o híbrido pleno convencional direto com o motor trabalhando ali com o elétrico os dois deixa eles lá se entenderem e a gente vai em frente né? é e aproveitando aqui no mecânico online já que o Calmon tá passando aqui essas férias né? tirando um pouquinho ele das férias pra falar aqui mais do mercado automotivo Calmon só aproveitando essa experiência com a sua leitura da segurança dos automóveis a evolução que a gente acompanhou nesses anos que o senhor tem aí na imprensa especializada como o senhor visualiza a segurança a tecnologia que é empregada pra dar mais segurança aos automóveis realmente evoluiu né? e isso tá evoluindo e tá evoluindo cada vez mais né? essas primeiras tecnologias eram caras continuam a ser caras mas muito menos do que eram no passado então você vai ter um 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 oferecimento básico de segurança né? porque antes a maravilha a maior maravilha do mundo era o sistema de controle de estabilidade né? era grande né? já teve os freios entre travamento logo depois do controle de estabilidade isso aí já já foi pois não passaram todos os carros hoje tem que ter sistema né? eu vejo com muito bons olhos essa essa possibilidade né? de trabalhar com câmeras né? e radares né? e fala-se também em lidares lidares né? quer dizer que é um sistema de radar que mede a distância com precisão né? então tudo isso está dando outra dimensão à segurança né? mesmo que o motorista erre você pode não ter um acidente né? então é isso que eu acho que vai com o tempo aumentando a produção caindo o preço e a gente vai poder ter um nível de segurança que nunca teve na história do automóvel né? nós já avançamos muito na na a parte de segurança passiva já não tem mais muita coisa que fazer né? que já sabe como é que se faz as carrocerias todas as áreas deformáveis tudo isso aí já está praticamente no limite e a segurança ativa tinha ficado para trás e agora ela vai começar cada vez mais forte né? com o sistema de frenagem automática por exemplo eu acho isso fundamental entendeu? às vezes pode até dar um susto porque de repente ele te avisa e depois entra em ação né? as pessoas se acostumam né? uma pequena distração ele vai evitar um acidente sério eu acho inclusive que esses sistemas de detecção deveriam ser não só o carro como o automóvel e como o ciclista e consequentemente o motociclista também ninguém fala no motociclista mas ele está lá e ele é um obstáculo que você tem que frequentemente sente surpresa nas grandes cidades porque o pessoal é meio irresponsável né? mudar de faixa de qualquer jeito ultrapassar no meio dos carros e você eles esquecem que você tem dois espelhos aqui é impossível você ver uma motocicleta some no teu espelho retrovisor mesmo que você queira você não consegue ver hoje todo mundo anda com ar-condicionado vidros fechados você não ouve isso então essa parte de segurança ativa eu acho que a gente tem muito ainda a oferecer e com a medida que vai aumentando a produção e vai diminuindo o preço vai ser uma coisa mais acessível a gente já está vendo isso mas nos carros mais caros preço médio e alto os carros baratos ainda não mas enfim é isso que eu vejo para os próximos anos olha já que Calmon falou muito bom Calmon já que você falou aí de carros baratos a questão do preço aqui no Mecânico Online eu sempre gosto de enfatizar tecnologia aliada na segurança então é um lado que a gente já falou aqui que ela é muito importante o outro que aqui no Mecânico Online a gente está sempre trazendo informação com conteúdo eu tenho a oportunidade de aproveitar o Calmon aqui no Recife trazê-lo aqui no pátio um lugar que eu gosto bastante para a gente falar sobre mecânica sobre tecnologia mas com conteúdo para vocês e para finalizar esse bate-papo aqui informal o pessoal pergunta muito para mim carro é caro o carro é caro o carro é barato o carro não é caro considerando essa evolução que o senhor já viu aí toda passando por vários carros surgimento de vários modelos o carro atual hoje ele é caro? olha depende para o que ele entrega ganhou muita mais segurança mais tecnologia recursos eficiência energética então ele seria mais caro ou mais barato do que os de antigamente? sem dúvida é mais caro isso não existe milagre lá fora aconteceu exatamente a mesma coisa os carros depois que começaram a receber todos esses equipamentos de segurança passiva e segurança artístico eles aumentaram em média de preço 30% a 35% em moeda forte quer dizer em moeda estável né então é impossível você fazer essa evolução sem ter aumento de custo claro que você vai pode apelar para a escala de produção mas não adianta uma câmera é uma câmera não tem jeito uma câmera lá você pode fazer milhões de câmeras e ela baixar um pouco de preço mas ela vai estar lá não tem como escapar disso sabe quer dizer os carros vão melhorar? vão e se ser mais caros? vão e é um fenômeno que não está acontecendo nem agora nem está restrito ao Brasil está restrito no mundo inteiro não tem como chegar e baixar mais baixar preço você pode ter campanha você pode ter por exemplo uma desvalorização ou uma valorização cambial como está acontecendo agora com o real que ele valorizou aproximadamente 10% porque exportamos muitos muitas matérias agrícolas muitas commodities agrícolas então a moeda brasileira valorizou então tirando essa parte de câmbio que aí se valorizou e muitos dos equipamentos de segurança ativa e passiva são calculados em dólar você pode ter até uma pequena redução de preço mas a tendência é aumentar vai ser difícil porque cada vez as regras vão ser mais apertadas de segurança segurança emissões tudo isso vai apertando o valor do carro não tem milagre nessa história perfeito está ótimo vou agradecer a Calmon tirou um momentinho das suas férias aqui no nosso Pernambuco no nosso Recife seja sempre muito bem vindo por aqui o Calmon que é nordestino nasceu em Fortaleza e quem procura o Calmon coluna altas rodas exato agora eu estou três anos para trás uns quatro anos para trás me falaram você deve usar o nome coluna Fernando Calmon então eu estou fazendo dessa forma então procurou a coluna do Fernando Calmon na internet já encontra inclusive no Mecanico Line a gente também publica vocês podem encontrar o material seja sempre muito bem vindo obrigado e aqui no Mecanico Online a gente já começa o ano conversando com vocês e agradecendo aqui a presença do Fernando Calmon muito obrigado obrigado a você também Tassi tchau tchau pessoal tchau 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 tchau